Oi, gente! Bem-vindos à Porta da Lua. Vim mostrar essa belezinha, o sol já se foi. A compensação, o trânsito tá intenso, mas tá valendo, né, gente? Olha aqui. É uma Guariante Auriantiaca ou Auriantica. Sei lá como é que pronuncia. Eu pronuncio Guariante Auriantiaca. Olha, cheia de botões. Não dá pra prever quantos, né? Acho que assim dá pra ver melhor nessa posição. Tem várias outras espatas. Duas secaram. E tem mais uma aqui que não secou. Mas, por enquanto, só essa aqui tá dando o ar da graça. E essa daqui fica aqui na frente, como eu falei pra vocês, na sacada. Vou lá na área gourmet mostrar pra vocês o que tem mais por lá. Olha essa belezinha que a Mary me deu. Tá começando a abrir. É a Mary Amor Pelas Orquídeas. Olha, essa daqui ainda tá bem fechadinha e essa tá começando. Por enquanto, ela tá meio esverdeada. Vamos esperar pra ver como é que ela vai ficar. Mas eu já tô apaixonada. Essa belezinha. Já abriram duas. Falta mais uma. Meu Deus, eu fico encantada com essa... São Fronite Cerna, gente. Mas ela me deixa de queixo caído. Eu fico boba com a quantidade de vezes que ela floresce. Gente, e olha essa belezinha aqui, ó. Que começou a abrir. Gente, que cor é essa? Para tudo nessa cor. Pena que não dá pra vocês verem, de fato, a cor. Mas quando ela terminar de abrir, eu vou mostrar pra vocês. Opa! Mas olha... Olha isso que coisa, gente. É muita beleza. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco nela. Ó. Aí, olha isso, gente. Para tudo nisso. Ela tem um bordado nas pontas das flores. Olha. Que coisa. É um cacho pequeno. Mas para quem está começando no cultivo delas, né? Tinha outras hastes. Não vingaram. Só essa está indo para frente. Gente, mas que apaixonante. Que coisa maravilhosa. Então, por hoje é isso. Eu tenho outras coisas para mostrar para vocês. Hoje eu não tive tempo. Só deu para fazer agora esse horário. Mas eu acho que vai ficar bom por causa do flash. Olha que isso. Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.